Olá, eu sou o Dr. Ricardo Fittipaldi, você agendou para fazer uma colonoscopia comigo. E para fazer a colonoscopia a gente precisa de um preparo, um preparo do intestino, do cólon, pois seu intestino tem que estar completamente limpo. Ele não pode conter fezes, porque senão eu não consigo ver nada. E aí o exame não vai ficar bem realizado, tá? Então, para isso, como eu falei, você precisa fazer um preparo. É um preparo simples, mas que eu vou explicar para você para ficar ainda mais claro. O preparo começa na antevéspera do exame, ou seja, se você marcou o exame numa segunda-feira, o preparo vai colocar no sábado. E no sábado não tem nada de mais, é só uma dietinha que você recebeu no papelzinho, na folhinha do seu preparo, tá bom? Pode comer tudo o que você quiser, você pode comer à vontade, desde que esteja na dieta, né? Estando lá na dieta, você pode comer à vontade, mas somente as coisas que estão lá, ok? Beleza. Então, passamos para o segundo dia, para a véspera do exame, certo? Na véspera do exame, você manterá a mesma dieta, que é uma dieta sem resíduos, que está escrita na folhinha do seu agendamento. E, além dessa dieta, quando for à tarde, você irá tomar o Dulcolax às 16 horas, certo? Dois comprimidos de Dulcolax às 16 horas. No dia do exame, a gente vai acordar bem cedinho, às 5 e meia da manhã, e irá tomar um comprimido de Meclin, para não enjoar, porque algumas pessoas enjoam com o Manitol, certo? Então, cedinho, 5 e meia da manhã, a gente toma o Meclin. Às 6 horas da manhã, a gente vai começar a tomar o Manitol. O que eu recomendo para você? Deixa ele um pouquinho na geladeira antes, tipo umas 2 horinhas antes, coloca ele na geladeira, pode até deixar de véspera, da noite anterior, para ele ficar bem geladinho, isso tornará ele bem mais palatável. E aí, você vai pegar 2 limões, vai espremer o suco desses 2 limões e coar. Esse suco dos 2 limões coados, você mistura numa panelinha com o Manitol, e vai tomando um copo de 200 ml, de 20 em 20 minutos, até acabar, tá? São 3 frascos de Manitol, 750 ml, cada frasco do Manitol tem 250 ml. E o suco de 2 limões coados, certo? Vai tomando devagar, 20 em 20 minutos, desculpa, até chegar ao final do Manitol. Importante também a gente se hidratar bem nesse momento, tomar bastante água de coco, bastante Gatorade, Gatorade não pode vermelho, tá? Nada vermelho, porque o vermelho pode confundir com sangue. Então, água de coco, Gatorade, água normal, quanto mais, melhor. Isso até às 11 horas da manhã, certo? Às 11 horas da manhã, a gente para de ingerir tudo, porque a gente precisa de pelo menos 2 horas entre o fim da tomada do último líquido e a realização do exame. Duas informações muito importantes sobre o seu preparo. Caso você vomite o Manitol, tem que tomar novamente, tá bom? Porque o que ficou dentro do seu estômago pode não ser suficiente para preparar o cólon adequadamente. Se vomitou, então, tem que tomar novamente o Manitol, tá? Acrescentar mais um frasco para fazer uma boa limpeza do intestino. E, segunda informação importante, o preparo, gente, ele dá diarreia mesmo, tá? Isso é normal. É através da diarreia que a gente vai conseguir a limpeza do seu intestino. Então, não é para fazer como alguns pacientes que eu já vi, começou a ter diarreia, para de tomar. Não, vou parar de tomar porque esse remédio está me fazendo mal, está me dando diarreia. Pelo amor de Deus, não é para fazer isso. A diarreia, ela é esperada, é algo necessário para o preparo adequado do seu intestino. Então, deu diarreia, ótimo. É isso mesmo, é o que tem que acontecer. Continue tomando o Manitol. Tá jóia? Acho que ficou claro. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Um abraço. Até breve.